A Polícia Civil do Pará prendeu no Maranhão um homem suspeito de aplicar golpes em pelo menos 100 mulheres em vários lugares do Brasil, incluindo Belém e Marabá aqui no estado. O suspeito que foi transferido para a capital tem 36 anos e responde pelos crimes de estupro de vulnerável e estelionato. De acordo com as investigações, ele dizia ser bem sucedido profissionalmente e interessado em um relacionamento sério. Ganhava a confiança da vítima e depois disso furtava cartões e fazia transferências bancárias. Em alguns casos, dopava as mulheres para produzir conteúdo íntimo e depois extorquilas. Ele foi ouvido na sede da Delegacia da Mulher em Belém e agora está à disposição da Justiça.